A flor está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo Sobra-me o meu amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor A flor está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo Sobra-me o meu amor, o 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 amor Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas Milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar E ela vem toda de brana, pega, cura, linda e muito tímida Com a chuva, olhando o seu corpo lindo e eu vou abraçar E a gente no meio da rua, no fundo, no meio da chuva A girar, que maravilha A girar, que maravilha A girar, que maravilha A girar, que maravilha O amor está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo Sobra-me o meu amor E ela vem toda de branco, toda molhada, linda e despedida E ela vem toda de brana, que maravilha E ela vem toda de brana, pega, cura, linda e muito tímida Com a chuva, olhando o seu corpo lindo e eu vou abraçar E a gente no meio da rua, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo No meio da chuva, a girar Que maravilha A girar 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 A girar